Eu vou sentir na pele o vento que traz Cheiro da minha terra, peixes matagás É tanta coisa bonita, portos seringais E os pequenos povos mostram muito mais Que tem amor a sua terra, que vida é tudo que anela Ajuda a proteger os nossos irmãos Não deixe secar o coração Não deixe secar nossos rios Não deixe secar nosso chão Não siga sem antes viver A nossa Amazônia vem a proteger Eu vou sentir na pele o vento que traz Cheiro da minha terra, peixes matagás É tanta coisa bonita, portos seringais E os pequenos povos mostram muito mais Que tem amor a sua terra, que vida é tudo que anela Ajuda a proteger os nossos irmãos Não deixe secar nosso chão Não deixe secar nosso chão Que é nosso chão Não siga sem antes viver A nossa Amazônia vem a proteger A nossa Amazônia vem a proteger Não deixe secar o coração Não deixe secar nosso rio Não deixe secar nosso chão Não deixe secar nosso chão Não siga sem antes viver A nossa Amazônia vem a proteger